Esse mês de outubro é muito importante para a multivacinação. Presta bem atenção, porque em Campo Mourão nós teremos horário especial nesta quarta-feira. Estou aqui com a Sueli, que é responsável pela vacinação em Campo Mourão e vai dar maiores detalhes. Sueli, por que desta quarta-feira horário especial? Félix, nós estamos numa campanha, durante o mês de outubro, que é uma campanha nacional para a atualização da caderneta de vacinação. Então, nós estamos realizando durante o mês todo, vacinação, atualização de caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos. E nesta quarta-feira nós estaremos com atendimento diferenciado, um horário estendido até as 20h30 para atender esse público. Então, as mães que puderem levar os seus filhos para tomar a vacina, pode ser qualquer vacina que esteja atrasada do calendário vacinal, pode levar numa unidade de saúde que nós estaremos atendendo. Todas as unidades básicas de saúde estarão abertas, exceto a unidade básica do Copacabana, para realizar a vacinação nesse público. Então, levem seus filhos menores de 15 anos para tomar a vacina. Então, de 0 a 15 anos, amanhã é o dia para a multivacinação com horário especial, só reforçando. Isto, amanhã nós estaremos atendendo até as 8h30 da noite, até as 20h30, você que precisa levar seu filho para tomar a vacina. Então, se tem alguma vacina atrasada, nós vamos atualizar a caderneta de vacinação do seu filho.